páginas. Não, 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 não faça isso. Então eu vou pular a parte que você nasceu no Rio de Janeiro, tá certo? Eu descobri que você era carioca porque eu fui olhar o lápis, não sabia não. Você falou certo, eu era carioca. Pronto, então tá tudo certo. Então vou pular essa parte. Bom, hoje com muita honra eu tô aqui com a apresentação no coloquio do professor Sérgio Rezende, que ele aceitou rapidamente o meu convite para participar. Ele é pernambucano, se formou em engenharia eletrônica na Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, em Cambridge, nos Estados Unidos, obteve títulos de mestre, doutor, ambos em engenharia elétrica, ciências e materiais no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eu estou nervosa. foi professor associado da PUC, Rio de Janeiro, titular na Unicamp, desde 1972 é professor titular do Departamento de Física da UFPE, trabalha em pesquisa na área de física de materiais, com ênfase em materiais magnéticos, propriedades magnéticas, física experimental, principalmente com magnetismo, magnética óptica, materiais magnéticos, múltiplas chamadas magnéticas, materiais nanostruturados e espintrônica, que é o foco da palestra de hoje. Orientou várias teses de mestrado doutorado, tem mais de 270 artigos científicos publicados, seu índice H é 46, ele teve, tem, né, uma forte, um forte trabalho na parte de ciência e tecnologia, foi chefe do Departamento de Física, diretor do CCN da UFPE, diretor da FACEP, durante sua implantação, em 1990, 1993, secretário de Ciência e Tecnologia do Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, do governo Miguel Arraes, em 2001, 2002, foi secretário do Patrimônio de Ciência e Cultura da Prefeitura de Olinda, depois participou da presidência da financiadora de estudo e processo de FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia, estou tentando resumir, viu? Em 2005, deixou a presidência do FINEP para assumir o cargo de Ministro da Ciência e Tecnologia, que exerceu desde 31 de dezembro, quer dizer, até 31 de dezembro de 2010, quando recebou o segundo mandato do presidente Luiz, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências de Países em Desenvolvimento, da Sociedade Brasileira de Física, da Medical Physical Society, do Institute for Electronic Engineers, é membro e presidente de Honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Por suas atividades, recebeu em 1988 a Ordem do Mérito Educativo pelo Ministério da Educação, em 1995 foi agraciado com a comenda da Ordem ao Mérito Científico, categoria Gran Cruz, concedida pelo Presidente da República. Em 2001, recebeu também do Presidente da República o prêmio Anísio Teixeira Jacapes, em 2006 o prêmio Hung, 2009 foi o único físico brasileiro escolhido pela American Physical Society para receber o prêmio Outstand de referir. Em 2013, recebeu o prêmio de Ciência e Fundação da Conrado de Wester. Acredito que tem muito mais coisa, né? Aqui eu só peguei o que ele colocou no iniciozinho do látice. Professor Sérgio, estou honrada de ter a sua presença aqui no nosso colóquio da pós-graduação. A palavra é sua, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, Ana, o convite para estar com vocês aqui hoje. Há mais ou menos um ano e meio, especialmente no cabo, a convite do meu colega Marcos Oriar, e eu fiz uma apresentação bem ampla para os estudantes, né? E a Ana pediu, então, para fazer uma apresentação mais específica, mais técnica, já que agora a pós-graduação está implantada, tem muitos estudantes. Eu quero dizer que eu, como disse no cabo presencialmente, fiquei muito prontente com a iniciativa da Universidade Federal Rural de Pernambuco, de criar um campus nessa região importante, né? Com muita importância industrial no momento e muito contente de ver a criação de um mestrado em engenharia física, né? Que tem poucas... É uma área importante que ainda não tem um número de iniciativa muito grande. Seguindo a sugestão de Ana, eu vou fazer uma apresentação que é específica sobre espintrônica, mas a primeira parte dela, 20 minutos, meia hora, ela foi preparada para quem não tem nada a ver com a área. E depois, então, ela torna um pouquinho mais específica e termina apresentando um resultado nosso, que teve um impacto interessante. E vamos lá, então, para... Está aparecendo aí, Ana? Sim. Está aparecendo. Tudo certo. Então, tá bom. Esse é, então... Na verdade, o título que eu passei foi um pouquinho diferente, né? Espintrônica, Fundamentos e Novas e a voz recente. Não posso começar sem falar sobre essa terrível doença, essa epidemia que chegou ao Brasil. Eu, no momento, estou bastante envolvida com ela, porque eu faço parte do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. Sou um dos coordenadores. Então, por exemplo, ainda pouco eu estava trabalhando numa apresentação sobre a Covid, que eu vou fazer daqui a alguns dias. Então, nesse momento triste e difícil, eu quero homenagear mais de 153 mil vítimas dessa doença, que foi menosprezada pelo governo do Brasil, pelo governo federal, e ainda é, ainda é. Ontem eu assisti com muita tristeza o maior mandatário dizendo que não tem que tomar vacina, não. Não é obrigatório. Toma quem quiser. É uma permanente atividade de desinformação e que é consistente com o governo. Como sabem, o apoio para a educação, para a ciência e tecnologia nesse governo tem sido o pior de várias décadas. Entrando agora na ciência, não vou mais falar sobre política. A espintrônica é uma área do magnetismo. O magnetismo é uma área muito antiga da física e do conhecimento. E é muito importante para as aplicações, vou falar rapidinho algumas delas. Mas nos últimos 20 anos, elas deram uma importância por conta de novas tecnologias. Aqui é a tabela periódica. Os elementos desse grupo, em particular o vanádio, o crono, o manganês, o ferro, o cobalto e o níquel, eles têm a camada 3D, camada eletrônica, atômica, 3D incompleta. E como essa camada é incompleta, o spin total do átomo é diferenciado. E, portanto, o átomo se comporta como uma nanoagulha magnética, porque acompanha o spin dos elétrons no momento magnético. Então, átomos desse grupo, chamado grupo de transição de ferro, e também átomos de terras raras, tem aqui algumas, eles têm camadas incompletas e eles são importantes, então, para o material magnético. Durante muito tempo, todas as aplicações do magnetismo eram feitas com esses materiais. Mas, já nas últimas décadas, com a descoberta do magnetismo das terras raras, que são elementos com o manuseio mais difícil, começou-se, então, a descobrir propriedade muito interessante. Então, esses elementos, quando o átomo desses elementos estão em algum material, eles têm momento magnético e, quando há uma interação forte entre eles, eles formam material magnético. Uma forma de caracterizar o material magnético é aplicar um campo magnético externo, criado por uma bobina, por exemplo, e medir a magnetização. E isso aqui forma um ciclo de esterese. Embora isso aqui pareça uma linha, na verdade, não é uma linha, não. Tem mais linhas aqui, só que elas estão tão juntas que parecem uma só. Materiais que têm um ciclo esterese, como esse, são chamados materiais moles ou doces, e eles são usados para transformadores, geradores, motores, cabeçotes de gravação. Todos esses componentes são usados no nosso dia a dia. Se não houvesse transformadores, a energia não chegava à nossa casa. Se não tivesse motores, não haveria bomba elétrica para jogar água no topo da caixa d'água dos edifícios. Então, essas aplicações são muito tradicionais, mas elas são atuais. E o aperfeiçoamento dos materiais magnéticos contribui para o aperfeiçoamento desses dispositivos que cada vez são mais eficientes. Então, são usados para transformadores e motores. Tem materiais, e essas propriedades dependem dos elementos, mas também dependem da microstrutura. Tem materiais que são chamados duros. Nós aplicamos um campo magnético, a magnetização satura, e quando nós diminuímos o campo magnético, a magnetização não vai para zero. Ela fica num certo valor. E o material que tem uma magnetização num certo valor, ele é usado então como ímã permanente, um material duro. Também são usados em motores, geradores, em alto-falantes, microfones. Eles não são usados em transformadores, porque num transformador eu quero que quando a corrente varia no primário, do transformador, o campo magnético eu quero que ele acompanhe, quero que a magnetização acompanhe a corrente, para que o fluxo magnético induza uma tensão no secundário e o transformador funcione. Mas no ímã permanente nós usamos para fixar a magnetização. E tem aqueles intermediários, que tem um ciclo de esterese que está entre este e este aqui. Ou seja, ele magnetiza, mas pode ser desmagnetizado e pode ser magnetizado de novo. Então esses materiais com ciclo intermediário, eles são usados como meios de gravação magnética. Se eu quiser gravar uma informação, por exemplo, um bit 1, eu aplico um campo e trago a magnetização dessa direção. Mas como o ciclo de esterese não é muito largo, não é muito alto, eu posso desmagnetizar e trazer para cá. Isso aqui pode significar um bit zero e aqui um bit 1. E é assim que se usa a gravação magnética. Aqui está então a magnetização magnética tradicional, ou numa fita magnética, ou num cartão magnético, ou num disco rígido. Tradicionalmente, a gravação é feita por uma cabeça de gravação e a leitura é feita por efeito Faraday, efeito de indução. A maiorização variando aqui cria uma força eletromotriz induzida. Vou falar um pouquinho mais sobre os ímãs permanentes, uma caracterização. Uma forma de caracterização de permanente é pela área desse retângulo colocado aqui dentro. Porque o ímã permanente é bom se eu tiver um campo coercitivo grande, mas uma magnetização remanente grande. O produto delas dá o que a gente chama de produto BH. Então, veja o que aconteceu com o desenvolvimento de materiais e com o produto BH ao longo dos anos. Até 1905, 60 praticamente, todos os ímãs permanentes eram feitos de alnico, 5. Alnico é alumínio, alnico é cobalto. Só a partir de 1970, ou seja, outro dia, eu já estava até aqui chegando em Recife, é que começou-se a usar elementos de terras raras. Primeiro o sabário cobalto, depois o prasodino, e atualmente o material, o maior produto BH que se conhece, é neodino e ferro doro. E qual é a vantagem de ter um material com um produto BH grande? Olha o produto BH aqui, é 5 vezes maior do que era há 50 anos. A vantagem é que nós conseguimos o mesmo efeito diminuindo o volume. Então, se há 50 anos eu precisava de um material com este volume para produzir um determinado clã magnético, hoje o volume é esse aqui. E isso aqui possibilitou, então, fazer motores pequenos. Nós só temos turbinas eólicas, que são hoje muito importantes para a geração de energia no Nordeste, de 3 megawatts de potência, porque os motores, os geradores diminuíram muito. As primeiras turbinas eólicas, as turbinas eólicas de 30 anos atrás, tinham 100 kW de potência geradora. 100 kW. Hoje elas são 30 vezes mais. E vocês sabem que isso é muito importante para o Nordeste, e é importante para o cabo. Existem indústrias de turbinas eólicas. na região de Suape. Também, o fato dos motores diminuírem de tamanho, motores elétricos, permite que nós tenhamos, nos automóveis, motores em todo o campo. A quantidade de motor que tem, de motor elétrico que tem no automóvel é muito grande. tudo a gente faz apertando o motãozinho. E além disso, nós temos hoje a possibilidade real, já concreta, de ter um motor do automóvel, que é um motor, o motor à explosão é altamente ineficiente, nós podemos ter então motores elétricos, porque eles ficaram compactos. A gravação magnética também foi evoluindo ao longo dos anos, e chegamos então na espintrônica. A espintrônica é resultado da física quântica. E a espintrônica começou com a descoberta de um fenômeno, que eu vou falar ali na frente, que permitiu substituir a cabeça de leitura, que era baseada em efeito Faraday, por uma cabeça de leitura quântica, de espintrônica, e com isso o tamanho dela foi diminuindo. E como o tamanho vai diminuindo, o bit também diminui. E é por isso que os discos rígidos dos computadores diminuíram muito de tamanho. E hoje eu estou aqui falando para vocês, num notebook, computadorzinho desse tamanho, que tem uma memória de disco rígido enorme, porque os discos rígidos ficaram pequenos. Essa cabeça de leitura é baseada no efeito de magnetoresistência gigante. E foi a descoberta desse efeito que deu origem à espintrônica, que é uma área da física e da tecnologia, que faz uso do spin do elétron para novas funcionalidades. A eletrônica é baseada na carga do elétron. Mas o elétron, além de ter carga, ele tem spin. E o spin tem essa coisa interessante. Ele é o portador natural da informação digital. Eu posso dizer que o spin para cima representa um bit 1, e o spin para baixo representa um bit 0. E com o spin nós podemos, então, fazer novas funcionalidades. Mas por que o spin é importante na eletrônica convencional, nos transistores? Porque na eletrônica convencional usam-se materiais que têm um tamanho maior do que o livre caminho médio. Então, quando o elétron entra no material como esse, ele sofre colisões. A cada, em média, uma distância dada por isso aqui, ele sofre uma colisão. E em cada colisão ele perde informação sobre o spin. A colisão não preserva o spin. Nos últimos 30 anos, não mais do que isso, desenvolveu essa capacidade de fazer multicamadas magnéticas. Aqui um exemplo de uma multicamada magnética. Ela tem um filme magnético, um filme ou metálico ou isolante, não magnético ou outro magnético. Esses magnéticos podem ser ferro, nico, cobalto, ferro, nico, permalóide. Podem ser terras raras. E o magnético pode ser metálico, mas também pode ser isolante. E é possível fazer, então, camadas, multicamadas, em que essa distância, a distânciazinha aqui, é de alguns nanômetros. E alguns nanômetros é menor do que o livre caminho médio. Então, se o elétron vier desse ponto para esse, de alguns nanômetros, num material cujo livre caminho médio é grande, ele não perde a memória do spin. O elétron vem daqui para cá e o spin está lá. Mas eu posso manipular o spin por um campo magnético externo. Então, nós podemos controlar o movimento do spin, do elétron pelo spin. Ou seja, transporte dependente de spin. A primeira grande descoberta que deu origem à espintrônica foi feita na França. O primeiro autor do trabalho é um brasileiro, Mário Baibes, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está lá até hoje. Ele estava fazendo o pós-doutorado no grupo do FERT. Albert FERT era o físico chefe do grupo, muito experiente. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma multicamada de tal forma que o efeito quértico faz com que, sem campo magnético aplicado, uma camada magnética está orientada no sentido, a outra no sentido oposto, essa para a esquerda, essa para a direita, essa para a esquerda. E aí eles mediram a resistência. A resistência através daqui. Ao medir a resistência, obtiveram um certo valor. E aí aplicaram o campo magnético de tal maneira que a camada que estava virada para a esquerda virou para a direita. Então todas as camadas ficaram apontando para a direita. E a resistência variou muito, variou 50%. Variação de resistência com o campo magnético chama magnetoresistência. A magnetoresistência é conhecida já há 100 anos. O ferro, se a gente medir a resistência do ferro e aplicar o campo magnético, ela muda. Só que ela muda de menos de 1%. Eles viram que numa multicamada ela variava de 50%. E eles deram o nome desse efeito. magnetoresistência gigante. E para que serve a magnetoresistência gigante? É o seguinte. Nós temos aqui duas camadas magnéticas. Digamos que essa é a camada sensora. Essa camada é uma camada de referência. Ela está presa por um efeito que eu não posso explicar agora. Não dá tempo de explicar. o efeito do exchange bias prende essa camada numa camada de um material anti-ferro magnético. Se a magnetização da camada de cima estiver apontando para a direita quando nós passarmos uma corrente por essa camada de cobre que tem aqui, a resistência baixa. Aqui, baixa resistência, baixa tensão. Se a magnetização virar para o outro lado, a resistência vai ficar alta. Então, isso serve como um sensor magnético. Então, a cabeça de leitura dos discos rígidos atualmente, em vez de ser cabeça por efeito Faraday, que exige um fluxo magnético grande e, portanto, o bit de gravação tem que ser grande. Como a magnetoresistência não depende do fluxo, só depende do campo aplicado, eu posso fazer uma cabeça de leitura pequena, nanométrica e, com isso, o bit pode ter um tamanho menor. Ela, então, é usada como cabeça de leitura de magnetoresistência gigante. Olha o que aconteceu com a capacidade de armazenamento dos discos rígidos em gigabit por polegada quadrada ao longo dos anos. Ela vinha aumentando, estava saturando, aí entrou a magnetoresistência gigante, e ela mudou a derivada da curva e foi isso que permitiu, então, fazer cabeçote de leitura cada vez menores mostrados nesse slide que está aí. A descoberta da magnetoresistência gigante foi feita pelo Alberto Fertz. O Mário Bairdich era um pós-doutor, a ideia nem foi dele, foi do Fertz. Mas ela foi simultânea, independente, com Peter Grimben e os dois ganharam o Prêmio Nobel de Física de 2007 por essa descoberta, uma descoberta de um fenômeno físico que criou toda uma linha nova de pesquisa, mas que teve e tem uma aplicação tecnológica importante. A spinprônica, então, começa a partir de 1989 e, durante dez anos, o que se fazia era estudar efeitos diversos em camadas e multicamadas magnéticas. Até que, a partir dos últimos 15, 20 anos, apareceram novos efeitos. Eu vou falar, então, sobre esses novos efeitos. De fenômenos de correntes de spin, vou falar sobre o spintronic em duas dimensões e vou falar sobre uma experiência que nós fizemos há pouco tempo. para ilustrar o que é corrente de spin, eu começo com uma ilustração fantasiosa, simplificada, de uma corrente de carga. Por quê? Porque os elétrons têm spin para cima e para baixo. Numa corrente de carga, os elétrons se deslocam sob a influência de um campo elétrico, por exemplo, e, independentemente do spin, a carga é que se soma. Então, eu posso dizer que a corrente de carga é a soma da corrente que tem spin para cima com a corrente que tem spin para baixo. Agora, se nós conseguimos fazer isso, elétron com spin para cima, movimentar para a direita e elétron com spin para baixo, movimentar para a esquerda, a corrente de carga é zero. O cargo se cancela. Mas a corrente de spin é diferente de zero. Isto, então, é o que é o conceito de uma corrente de spin no metal. Essa corrente é como se ela fosse uma corrente com spin para cima, para a direita, ou com spin para baixo, para a esquerda. Em termos de spin, elas se somam. Veja, é como no semicondutor que nós temos buracos se movimentando no sentido e elétrons se movimentando no sentido oposto e as correntes elétricas se somam. Então, isto aqui é uma representação de uma corrente de spin em que o fluxo não tem fluxo de carga. A corrente de carga é zero, mas a corrente de spin é diferente de zero. E para que serve isso? Bem, tem algumas utilidades, tanto de aplicações quanto de física interessante. E uma possibilidade surgiu de forma teórica. Ela foi prevista por esses dois russos em 1971, só que o trabalho deles era desconhecido e ela foi revista, redescoberta por Risch em 1999. Risch não conhecia o trabalho dos russos. E ele, então, previu esse fenômeno e deu o nome de efeito Spin Hall. Todo mundo sabe que o efeito Hall é o efeito pelo qual um campo magnético muda a direção de movimento de carga elétrica. O efeito Spin Hall é um efeito que necessita de um centro de espalhamento sensível à interação Spin Orbita. A interação Spin Orbita é representada por S escalar, L escalar S. E o que eles previram é o seguinte. Se eu tiver uma corrente de carga, ou seja, elétrons com Spin para cima e para baixo, vindo nessa direção, os elétrons que têm Spin para cima vão defletir para cima, e os que têm Spin para baixo vão defletir para baixo, porque a interação L escalar S. Então, elétron que tem essa curva, essa trajetória, ele tem um momento angular para cima. E elétron que tem essa trajetória tem um momento angular para baixo. Então, L é para cima aqui e é para baixo aqui. E isso vai fazer, então, com que Spin diferente seja muito efetivo. É lógico que isso não acontece com todos os elétrons. Mas vejam que o que acontece é que nessa região, nessa região, nós temos uma corrente de Spin, porque eu tenho elétron com Spin para cima subindo e elétron com Spin para baixo descendo. A platina, então, a corrente de Spin é proporcional à corrente de carga. A platina tem um ângulo de Spin roll. A razão entre a corrente de Spin e a corrente de carga chama ângulo de Spin roll. A platina tem um ângulo de Spin roll que é aproximadamente 0,05. Atualmente conhece materiais que têm um ângulo de Spin roll de 0,5. O que é 0,5 é 50%. Quer dizer o seguinte, nós temos da ordem 10 elevado a 22 elétron por centímetro cubo se movimentando aqui. Metade deles vai no sentido metade do outro. Ou seja, é um efeito grande. Três anos depois dessa previsão teórica, outros teóricos, o norueguês, o ucraniano, um holandês e um americano, prevê o seguinte. Se eu tiver material magnético aqui, a magnetização precessionando, isso é feito em ressonância ferromagnética, a precessão da magnetização vai jogar momento angular nesse filme metálico depositado sobre o filme magnético. ou ao contrário, tanto fala. Isto aqui é uma corrente de Spin. Spin é momento angular. Então, momento angular sendo jogado aqui, porque momento angular é conservado, significa ter uma corrente de Spin aqui. Então, eles previram que a precessão de Spin também pode produzir uma corrente de Spin. Como eu disse, o experimento necessita de fazer uma experiência de ressonância ferromagnética. em geral, ela é feita em frequência de microondas. Nós usamos um gerador de microondas, ele gera um campo elétrico, um campo magnético, que é levado por um dispositivo de microondas, uma cavidade, por exemplo. Esse eletromagnético é usado para aplicar o campo magnético, que é este aqui, e o campo magnético de radiofrequência faz a magnetização precessionária. Nós, então, observamos a resposta e detetamos com um detetor de microondas e um processador. Normalmente, nós temos também uma bobina de modulação junto desse campo, de modo que, em vez de nós medirmos a absorção, nós medimos a derivada da absorção em relação ao campo. Isso aqui é uma medida experimental, essa curva é experimental, não é teórica, não. Mas ela bate exatamente em cima de uma lorenciana derivada. E aí, o seguinte, o nosso grupo de magnetismo em 2005 eu estava acompanhando de longe, que eu estava lá em Brasília. Então, o Antônio Azevedo, nosso colega, junto com estudantes de mestrado e doutorado, eu acompanho de longe, resolveu fazer o seguinte experimento. É uma experiência de ressonância ferro magnético, mas ele colocou dois contatos metálicos aqui para medir a tensão. A ideia, na verdade, era medir um determinado fenômeno, que existe, mas é muito fraco, e olha a tensão que foi medida. Quando o sinal de micro-ondas passa pela ressonância, aqui no experimento como esse, nós fixamos a frequência de micro-ondas e variamos o campo. Quando ele passa na ressonância, a tensão tem um pico, e esse pico, ele reflete a absorção de micro-ondas. O experimento foi feito variando os materiais aqui, e com a variação dos materiais, a tensão variava. Mas, infelizmente, nós identificamos esse efeito como produzido pelo efeito spin-pumping, teórico, previsto, que produziu uma corrente de spin. Mas nós não identificamos de que forma a corrente de spin gerava uma tensão, porque faltou... Nós não conhecíamos o trabalho do risco. Nós não explicamos isso. A explicação foi dada um ano depois, por esse japonês, baseado no trabalho do risco que eu mencionei. E a explicação é o efeito spin-roll inverso. O que é o efeito spin-roll inverso? O efeito spin-roll é um efeito no qual uma corrente de carga cria uma corrente de spin. O efeito inverso é um efeito no qual a corrente de spin cria uma corrente de carga. Está aqui, então, uma corrente de spin formada por elétrons com spins opostos se movimentando no sentido oposto. Ora, agora, os spins são opostos, mas como os elétrons têm sentido opostos, o momento angular aqui é negativo e o momento angular aqui também. E aí os dois vão produzir um movimento de carga na mesma direção. Então, a corrente de spin que havia aqui vai se transformar em uma corrente de carga aqui. Essa corrente de carga leva a uma acumulação de cargas e, portanto, uma tensão. E essa tensão é grande. Esse efeito spin-roll é um efeito importante. Foi estudado nos últimos dez anos e tem, então, alguns artigos de revisão que mostra aqui dois artigos importantes. Um no Transaction Magnetic do IEE e um no Revisual Modern Physics, que é uma revista muito importante com muitos autores. Os japoneses que explicaram o efeito também descobriram outro efeito. muito interessante. Eles pegaram um filme de permalói, uma liga com 19% de ferro e 81% de líquio, que é chamada permalói. É uma liga metálica muito importante porque a isotropia dela é muito pequena. Eles aplicaram no permalói um gradiente de temperatura, T. e aí viram o seguinte. Aparece uma tensão, uma diferença de potencial nessa fitinha de platina e nessa fitinha de platina. E a explicação é a seguinte. O gradiente de temperatura produz uma corrente de espinha, que é essa daqui. A corrente de espinha entra nessa fitinha de platina e é convertida pelo efeito espinho ao inverso numa tensão. E o mesmo acontece nessa daqui. E eles mediram, então, a tensão. Faltou a curva dele. Mediram a tensão em função do gradiente de temperatura e chamaram isso do efeito spin-sibic. O efeito sibic tradicional é o efeito no qual o gradiente de temperatura cria uma corrente elétrica. Aqui, o gradiente de temperatura cria uma corrente de espinha. Ou seja, uma corrente de calor gera uma corrente de espinha. também nos últimos dez anos descobriu-se que é possível fazer espintrônica com materiais isolantes. E um material isolante muito importante é essa granada de ferro e útero Y3-FA5-A12, que é muito antiga. Ela foi usada para estudar onda de spin, para estudar fenômenos caóticos e está sendo estudada agora, usada para estudar fenômenos de spin-trônica. E é um material que tem aplicações comerciais diversas, eu não vou poder falar sobre ele. O mesmo grupo japonês verificou que também tem efeito spin-sibic com um isolante magnético. O que eles fizeram? está aqui um isolante magnético, Yeng, esse material que eu acabei de falar. Eles aplicaram aqui, puseram aqui um banho, uma placa, a temperatura ambiente, e aqui puseram a plaquinha no qual eles podiam aquecer. E com isso aplicaram uma diferença de temperatura daqui para cá. E viram que nessa fitinha de platina aparecia uma diferença de potencial. E a diferença de potencial aumenta com o aumento da diferença de temperatura. Veja que o aumento de temperatura de 25 graus Celsius, ou Kelvin, produz uma tensão de 10 microvolts. microvolta é uma tensão muito grande, a gente mede com muita facilidade no laboratório. É só botar um microvoltímetro, não tem que fazer mais nada. Aí vem então a pergunta, mas como é que o material isolante tem uma corrente de spin? O material isolante não tem corrente de spin como aquela que eu mostrei. Mas o material isolante tem onda de spin. E uma onda de spin, que consiste do spin precessionado, com a fase variando ao longo do espaço, ela carrega desvio de spin. Aqui é uma figura de uma onda de spin. Ela carrega o desvio de spin. E a corrente de spin é a constante de Planck, cortada, dividida pelo volume, o número de magnons. A onda de spin é quantizada. O magnon tem uma velocidade, é uma velocidade em grupo. E a frequência do magnon varia com o vetor de onda. Então, esse material tem uma relação de dispersão, como essa daqui, conhecida, que permite fazer cálculos até sofisticados para mostrar como, aplicando uma diferença de temperatura, nós conseguimos criar uma corrente de spin. A primeira explicação pessoal, ela estava errada. E aí, o nosso grupo apresentou a explicação, que é aceita até hoje. Eu vou falar muito rapidamente. Nós temos aqui o material isolante, aplicamos um grader de temperatura, ele produz uma corrente de spin, que nós calculamos, usando a equação de Boltzmann e a equação de difusão. com a equação de Boltzmann e a equação de difusão, eu calculo a corrente de spin, com a corrente de spin eu calculo a corrente de spin que passa para o outro lado, a corrente de spin, no metal, produz uma corrente de carga, que produz então uma diferença de potencial, que é medida. e nós obtivemos então, teoricamente, uma expressão para a voltagem em função dos parâmetros do material e em função da diferença de temperatura. Aqui tem então pontos experimentais em que a tensão do efeito spin cívica foi medida variando a temperatura da amostra. e aqui está a curva teórica colocada em cima dela, e essa teoria, que é o chamado modelo magnônico de onda de spin, explica bastante bem. Esse trabalho tem uma boa repercussão, é um dos nossos trabalhos mais citados na literatura. Vou então falar agora rapidamente, que as coisas vão ficando mais complicadas, sobre resultados mais recentes. Quando nós fazemos uma experiência de spin pumping, como eu disse, nós usamos um sistema de microondas, aplicamos microondas na amostra, e aqui nós temos uma amostra onde nós fazemos os contatos metálicos e medimos a tensão. Então, para isso, nós precisamos botar a amostra no fundo de uma cavidade microondas, não podemos levar até o meio, que complica um pouco. Nós também podemos fazer experimentos, em vez de usar uma cavidade, nós podemos usar uma linha de fita a microondas, passa por aqui e a amostra é colocada aqui. Então, fazendo experimentos com o IEI, o IEI puro tem uma curva de ressonância, é a derivada da ressonância, como eu disse, muito estreita, porque é um material de poucas perdas magnéticas. Quando nós colocamos platina no IEI, a largura de linha aumenta. E quando nós medimos a tensão, agora nós estamos medindo a tensão. A tensão, então, tem essa forma, acompanhando as várias ressonâncias que nós temos no material. se nós giramos o campo magnético de 90 graus, a tensão vai para zero, porque a corrente de espinha é o produto vetorial da polarização pela corrente de espinha. E se nós invertemos o campo, o sentido inverte. Então, isso aqui é a tensão medida pelo efeito spin pump. Esse efeito existe também com materiais em duas dimensões. E tem aqui algumas revisões. Essa de 2015, no Nature Materials. Esse é o trabalho do FERT. Está aqui o Albert FERT, que eu mencionei. O FERT tem hoje 82 anos e continua ativo, produzindo artigos de revisão do Physical Review Letters. Está aqui um artigo do FERT. Está aqui o nome dele, de 2016, que é uma revisão sobre efeitos emergentes de acoplamentos de órbita e superfícies e interface. Uma superfície e uma interface é um sistema em duas dimensões. Ora, vocês sabem da mecânica quântica que se eu resolver equação cheia, para uma elétrica livre em duas dimensões, o Hamiltoniano vai dar, então, H cortado quadrado, K2 sobre 2N, mais o potencial, consideramos o potencial constante. Mas se agora nós botamos a interação spin órbita, aquela curva que eu tinha se separa em duas. Uma para spin para baixo e outra para spin para cima. Em três, usando agora KX e KY, no plano da amostra, eu posso fazer uma figura para energia em função de K. E nós temos então aqui o que nós chamamos de círculo de ferme. Os elétrons que produzem condução estão no círculo de ferme. E tem um círculo de ferme em que o spin está no sentido e outro em que o spin está no outro sentido. Então, a interação spin órbita tem duas dimensões, que é um efeito previsto, teoricamente, por um russo chamado Hashman, produz uma componente da energia e essa componente da energia corresponde a um campo magnético. e esse campo magnético faz então esse efeito. elétron nessa órbita tem spin travado nessa direção e elétron aqui tem spin travado nessa direção. Isso aqui é uma situação em equilíbrio. Olha o que acontece. Isso aqui foi previsto por Edelstein, esse efeito foi previsto por Edelstein e também o russo, que diz o seguinte. Em equilíbrio, a polarização total é nula. Se agora nós tivermos uma carga no material, uma corrente de carga, quero dizer, a corrente de carga vai deslocar o círculo de ferme e nós vamos ter então uma polarização líquida. Ou seja, corrente de carga no material bidimensional que tem interação spin-órbita, produz corrente de spin. É um outro mecanismo de converter corrente elétrica em corrente de spin. O efeito inverso, é chamado efeito Edelstein inverso, ele corresponde então à conversão de uma corrente de spin em corrente de carga. e ele pode ser caracterizado então por um parâmetro, chamado o parâmetro Edelstein, e assim por diante. Eu não vou poder fazer muita conta, mas eu quero mostrar um experimento que nós fizemos há alguns anos já. Nós pegamos um filme de Ege, o meu colega, o autor Azevedo, produz esses filmes de Ege. Mas aí o filme foi levado para Belo Horizonte, para a Universidade Federal de Minas Gerais, onde eles trabalham com grafeno. E eles colocaram uma camada de grafeno em cima do IEM, e aqui no Recife nós pusemos dois contatozinhos de prata, e o que que nós fizemos? Ressonância ferromagnética no IEM, medida da tensão através dos terminais. Essa medida de tensão deu então um sinal de tensão forte, 40 microvolts, positivo para campo no sentido, zero para campo a 90 graus, e negativo para campo no outro sentido. Nós então demonstramos pela primeira vez o efeito Edelstein em grafeno. Não vou poder explicar, não tem tempo. Esse trabalho saiu no físico Reviletas em 2015. O Joaquim Mendes, que alguns de vocês conhecem, o Joaquim Mendes fez o pós-doutorado aqui no Recife, com o Antônio Azevedo, eu também ajudei um pouco, e ele é professor no Universidade Federal de Viçosa, e ele estabeleceu então essa interação com a Federal de Minas Gerais, e foi lá que eles fizeram grafeno. Esse trabalho continuou, e no ano passado publicamos um trabalho, um artigo mais extenso no Física Revileta. Eu vou ter que pular aqui, mas também fizemos experimentos com isolantes topológicos, que são materiais em duas reversões, e depois medimos tensão em função da corrente, do campo aplicado, e publicamos esse trabalho no Física Revileta em 2017. Também fizemos um semicondutor em duas dimensões. Sulfeto de molimidênio é um metal, é um transition metal diacalcogenide, que é um diacalcogeneto metálico de transição. Fizemos experimentos e medimos também a tensão e interpretamos, isso aqui foi um trabalho de dois anos atrás. O tempo ficou meio curto, porque eu me aloguei muito naquela explicação inicial. Eu já estou, nas minhas contas, com um pouco mais de 45 minutos, então eu vou ser muito breve nessa parte final. Mas eu vou mostrar um experimento que nós fizemos. aqui está uma figura de uma onda de spin, em qualquer material magnético, além de onda de spin nós temos onda elástica, onda de vibração de rede. Pergunta, será que um magnum, que é um quanto da onda de spin, pode ser convertido num fono? Nós sabemos já há muito tempo que pode. Só que os experimentos, feitos há muito tempo, eram feitos com materiais diferentes, esse experimento nunca foi feito com material, com filme e filme. e num filme firme nós podemos controlar com precisão a propagação de uma onda de spin. Assim que nós estudamos a propagação de uma spin, nós temos um gerador de microondas, produzimos um pulso de microondas, o pulso de microondas aqui gera um pulso de onda de spin, esse pulso de onda de spin propaga e é detetado por uma outra antena. Como a onda de spin tem uma velocidade de propagação muito menor do que a velocidade da luz, o sinal que nós detectamos aqui tem um pulso eletromagnético que é simplesmente a transmissão dessa antena para essa daqui. Pum! Isso é quase instantâneo. Mas a onda de spin propaga aqui e ela chega alguns nanosegundos depois. Então esse pulso aqui é resultado da propagação de um pulso de onda de spin. Como é que a gente vê que é uma onda de spin? Eu vario o campo magnético. Eu posso medir o atraso. Se eu vario o campo magnético, provariam a relação de dispersão, como está mostrado lá em cima, o impulso então vai tendo um atraso cada vez maior e ele vai atenuando porque a atenuação é exponencial com o tempo. E nós medimos o atraso em função do campo magnético. Os círculos são medidas experimentais. Essa curva vermelha é cálculo teórico. E ele bate em cima. Ou seja, nós sabemos explicar a propagação de onda de spin. Só que, como eu disse, uma onda de spin, a vibração do spin também interage com a rede. Quando os spins estão processionando, a rede está vibrando. Rede vibrando é onda acústica, é fono. Está aqui a onda de spin que permite calcular a interação entre eles. essa interação existe. E se a interação existe, quando eu tenho um material que tem uma curva de dispersão de magnos que está aqui e uma curva de fomos que está aqui, na região de cruzamento deles existe então uma separação de curvas. O pessoal de ótica, ORIAR, conhece isso muito bem. A interação entre dois osciladores ou duas estações de onda, elas tendem a repetir as frequências. E vejam então que coisa interessante. Isso aqui é um magnum fono híbrido. Está aqui essa mesma curva mostrada numa outra escala diferente. Uma escala logaritímica em K para eu poder ver com detalhe essa região daqui. Uma partícula, uma quase partícula que esteja aqui, ela é um magnum. Aqui também ela é um magnum. Mas aqui ela é um fono. A relação à expressão de um fono, numa escala linear, é uma linha reta. Mas como isso aqui é uma escala logaritímica, ela tem esse formato aqui. E se eu excitar um fono aqui, o magnum, quero dizer, se eu excitar o magnum do mesmo jeito que eu acabei de mostrar, o magnum não vai poder fazer isso num material uniforme, porque o momento é conservado. O número de onda é uma medida do momento da partícula. O magnum não pode fazer isso num campo uniforme. Mas, para fazer isso, é preciso quebrar a conservação do momento, ou de energia. Para quebrar a conservação do momento, o que nós fazemos? Um campo magnético variável no espaço. Nós pegamos uma montagem, como aquela que eu mostrei, e usamos dois imãs de terra raras pequenininhos, que produzem um campo altamente uniforme. Está aqui um campo, um campo ao longo da amostra, esses pontinhos são medidos experimentais. A nossa amostra tem um centímetro de comprimento, ela está aqui. Então, nós podemos pegar essa curva daqui, aproximar por uma parábola e fazer contas muito simples. Está aqui a curva. E aí, olha o que acontece de interessante. O magnum é citado aqui, ele propaga, quando chega aqui, a curva de expressão está... mudou de posição, porque o campo magnético é diferente. E quando ela chega aqui, a excitação virou um fono. Ela era um magnum, aqui era um magnum fono híbrido, aqui ela virou um fono. Ou seja, nós convertemos magnum em fono. Como é que isso pode ser observado? Pode ser observado por espalhamento de luz. espalhamento inelástico de luz. No espalhamento inelástico de luz, nós usamos um laser. O laser é focalizado numa amostra. A amostra que nós queremos estudar é um filme. O filme é submetido a um campo magnético não uniforme. Há uma radiação de micro-ondas por uma anteninha. e a luz espalhada inelasticamente, ela é focalizada no interferômetro. Interferômetro de Fabio Perrot. E nós vimos, então, a luz espalhada inelasticamente tem uma frequência diferente. Isso aqui é a frequência do laser. Aqui é a frequência de um magnum que foi criado no processo de espalhamento. E aqui é a frequência ao contrário. Aqui é o magnum que foi criado, aqui foi destruído. Isso aqui é medida experimental. A medida dessa distância é uma medida precisa da frequência da excitação. Então, o que nós fizemos? Experimentos botando lá a amostra do campo magnético, com o campo magnético não uniforme. E fizemos, então, uma medida da frequência, ou melhor, do vetor de onda em função do campo magnético, nós conseguimos variar o vetor de onda. E nessa região que eu estou mostrando aqui, a excitação é o magnum. E quando ela é o magnum, olha o que acontece aqui quando eu tenho, agora eu tenho um analisador na entrada do fato de erro. eu vou variar o ângulo do analisador. Olha o que acontece com a amplitude do pico, não varia. A amplitude do pico não varia com o ângulo do analisador porque o magnum corresponde à magnetização fazendo isso. Então, a luz espalhada por espinhos fazendo isso, ela é circularmente polarizada. Agora, todo mundo sabe que a luz espalhada por fono, ela é linearmente polarizada. O problema de materiais da UFPE tem um sistema de espalhamento rama. algum de vocês talvez já tenha feito experimentos lá, espalhamento rama. E quando você faz espalhamento rama por fono, dá para ver que a luz é linearmente polarizada. Você bota o analisador, você corta ou não a luz espalhada variando a polarização. Porém, nós fizemos um experimento com o magnum, ele é circularmente polarizado, e agora fizemos um experimento nessa região em que a luz é elástica. Aliás, a excitação é fono. O magnum virou um fono. Essa curva vermelha aqui, agora tracejada, é a curva que eu teria se não houvesse interação com o fono. Mas tem interação com o fono. Então, o magnum gradualmente vai virando um fono. E a luz espalhada por fono também é circularmente polarizada. Então, nós chegamos a um resultado muito interessante. A luz espalhada por fono, criada por magnum, ela é circularmente polarizada. Isso significa dizer que o fono gerado por magnum tem espinho. E essa foi a primeira experiência, o primeiro experimento demonstrando que o fono pode ter espinho. um fono com espinho e um fono circularmente polarizado. E esse experimento, então, teve uma grande repercussão. Ele foi publicado na Nature Physics, que é uma revista de grande visibilidade, que nos deu muita satisfação. Cada vez que a gente faz uma coisa dessa, a gente fica mais animado para fazer mais. Para terminar, então, a espintrônica, uma área da física e da tecnologia, que, agora, ela se articula para outras áreas. A termioticidade é a área que permite transformar corrente de carga em corrente de calor pelo efeito Peltier. Ou corrente de calor em corrente de carga pelo efeito Sider. A espintrônica permite converter corrente de carga em corrente de spin pelo efeito Spin Hall ou pelo efeito Edelstein. E o inverso pelo efeito inverso. E temos também uma área que se chama spin calor eletrônica, na qual nós podemos converter corrente de calor de spin em corrente de carga, de calor e o inverso. Então, essa área está abrindo novas fronteiras com a descoberta de fenômenos inusitados, envolvendo corrente de carga, spin em calor, e oferecendo boas oportunidades para pesquisa básica para aplicações tecnológicas. Existem vários livros dos últimos anos que são livros escritos por pesquisadores ativos nas várias áreas. Cada um escreve um capítulo, não é? Esses livros são muito úteis e são importantes. Mas não tem um livro didático sobre espintrônica. Está aqui a repercussão dessa área nos últimos anos, mas eu tive a satisfação esse ano de publicar um livro-texto. Não é exatamente sobre espintrônica, é sobre magnônica. O último capítulo do livro chama Magno-Spintrônica. Ou seja, a espintrônica feita com magno. Eu passei o ano de 2019 dedicado a escrever esse livro, submeti a Springer e foi publicado esse ano e me deu uma grande alegria. Eu gostei tanto que agora resolvi traduzir para o inglês o meu livro de física de dispositivos, que alguns de vocês talvez conheçam. Esse é um livro de dispositivos semicondutores, ópto eletrônico, magnético. É um livro escrito em português, é usado em várias universidades. Eu resolvi agora traduzir ele para o inglês. Então, para terminar, está aqui o colega Antônio Azevedo, falei dele várias vezes. Está aqui o Joaquim Mendes, professor de Viçosa. Está aqui meus estudantes, ex-estudantes, que participaram do trabalho de conversão de fono. Está aqui o professor Fernando Machado e o professor Roberto Rodrigues Soares, que é professor da Universidade Católica do Chile. Ele fez o doutorado aqui e foi para lá e nós temos uma grande interação. E, para nossa sorte, ele casou com uma pernambucana. Então, todo ano o Roberto vem passar dois meses aqui no verão e nós temos uma forte interação. Muito obrigado a vocês pela atenção e, naturalmente, agradeço aqui as nossas agências financiadoras e eu estou à disposição de vocês para responder perguntas e discutir qualquer assunto. Professor Sérgio, muito obrigada pela sua palestra. Eu agora coloco aqui à disposição, quem quiser fazer alguma pergunta, o professor abriu o áudio, né, para fazer a sua pergunta. Fiquem à vontade, alguém. Tem uma série de, enquanto que ninguém se manifesta, tem uma série de parabenização aqui no chat, professor, para você, dizendo que a palestra foi simplesmente fantástica, uma grande honra. Colóquio de hoje foi inspirador. Parabéns pela apresentação. E aí, perguntas? Professor Ariar. Bom dia, Sérgio. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Sérgio, a minha pergunta vai em duas direções. Uma primeira. Quão dependente... Essa área é uma área muito tecnológica, né? Quão dependente... Por exemplo, você fala de filme fino, com uma certa tranquilidade, mas eu queria que você comentasse sobre a infraestrutura do laboratório de vocês. Qual é a... Você fala de filme fino, repito, bidimensional. Qual é o requerimento que você tem? O que é definir bidimensional? Quão crítico isso é? Então, nessa direção, você poderia fazer um comentário sobre a parte tecnológica? Não, não, não. Olha... Nossas instalações de preparação de materiais são relativamente limitadas. Nós temos uma máquina de deposição de fios, que é de spotting, e que é uma máquina muito antiga. Ela é muito antiga, e o fato de ser muito antiga tem vantagens, porque ela é mais fácil de ser consertada. Então, o Antônio Azevedo é o nosso técnico de manutenção. Ele faz tudo, ele já desmontou, ela já montou várias vezes. Mas há quatro anos tivemos aprovado no edital da FINEP recursos para comprar uma máquina mais sofisticada. Mas ela não veio até hoje pelo programa que vocês conhecem. Então, nós na verdade temos uma máquina, que é... E ela tem muitas limitações. Ela prepara determinados tipos de filmes. Por isso, vários experimentos que eu mostrei nos últimos tempos foram feitos por colaboração com o grupo. Agora, nós avançamos em mitografia. No laboratório magnetismo tem um pequeno laboratório de... Não é exatamente, não. É de... É de microlitografia montada por Antônio Azevedo e que nós usamos para fazer estruturas de até poucos micrômetros de espessura. Só que o Eduardo Padrô, que o Eduardo Padrô, é... pode montar uma estrutura, né, de... chamar... Tecnologia e tem uma máquina nova que foi inaugurada há três semanas, o técnico da empresa veio aqui, que é para fazer litografia litografia e feixe de elétrons. Então, nós temos o seguinte. Hoje, nós estamos com tecnologia para preparar estruturas. Mas, para preparar materiais, nós só temos uma tecnologia. Nós estamos limitados. Agora, eu quero falar um pouquinho para vocês. em que estágio vocês estão na pós-graduação em engenharia física? E quantos alunos têm? Ah... Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Matinho. É só para agradecer a sua palestra e foi realmente muito bom, porque você fez a palestra de inauguração de um ano e meio atrás. os estudantes ainda falam dessa palestra com muito entusiasmo. Foi muito bom. E essa, de uma certa maneira, ela está só um pouquinho na próxima semana, a gente inicia o nosso quarto semestre. Então, a gente está com em torno de 30 alunos no programa atualmente. A gente está fazendo atualmente uma seleção para o primeiro semestre de 2021. e está indo relativamente bem. Só que, bom, não tivemos ainda avaliação, obviamente, e não tivemos ainda nenhuma defesa de dissertação que vai ocorrer lá no início do ano. Vamos ter as primeiras dissertações. Mas está correndo bem. Os estudantes estão indo, quem precisa fazer medidas no laboratório, particularmente na área de materiais, está indo lá no cabo para fazer medidas. E eu acho que está, até agora, estou bastante feliz com o mandamento. Ótimo. Estou satisfeito em saber. Parabéns a vocês. Obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat de Luiz José dos Santos. Professor, na sua visão, em que patamar estaremos no avanço da eletrônica ao juntar espintrônica e grafeno? Luiz, o grafeno ainda é uma promessa. Há dez anos, falaram-se de várias possíveis aplicações do grafeno e elas, na verdade, não ocorreram. O maior avanço, na verdade, foi em nanotubos de carbono. Os nanotubos de carbono têm uma aplicação concreta que não é uma aplicação eletrônica, não. é uma aplicação em materiais para construção. E lá em Minas Gerais tem agora um instituto aplicando isso concretamente. Se você bota... Porque os nanotubos de carbono podem ser feitos em grandes quantidades. Apesar deles serem muito pequenininhos, fazem-se em quantidades. Eles parecem pequenas molinhas. O nanotubo de carbono misturado com o cimento aumenta a resistência do cimento de forma impressionante. Então, essa é uma aplicação prática que está sendo usada. O laboratório, o instituto, na verdade, o Marcos Pimenta fez um instituto ao lado, perto da Universidade, lá em Belo Horizonte, e eles têm patrocínio de empresas, de fábrica de cimento. Então, essa é a aplicação concreta. Agora, existe um dispositivo de eletrônica também com nanotubo de carbono. Saiu há relativamente pouco tempo um transistor FET. Os transistores que são usados no circuito lógico são o que chamam transistor FET. Ele faz o chaveamento. Então, transistor FET feito com nanotubo de carbono. Mas não com grafeno. O grafeno ainda está na promessa. Luiz, agradece. Tem uma outra pergunta. Eu acho que é mais um elogio. Professor de ADM News e Engenharia no Brink. Deve ser alguém que está acessando de dentro da empresa. Professor, ainda não sou aluno de fato, mas estou me escrevendo para fazer parte da graduação. Sou engenheiro eletricista e estou apaixonado pela engenharia física. É só um elogio aqui, um desabafo da pessoa. Vamos. Para ver como a sua palestra estimula as pessoas, professor. Eu, toda vez que eu assisto, eu fico... Meu Deus, eu... Estamos no caminho, né? Não sei. Vamos ver. Mais alguém? Muito importante para nós estarmos fazendo isso. No Recife, no cargo, em Caruaguá, no interior do Brasil. Com essa... Com essa pandemia, eu nunca dei tanta palestra como tudo na hora. Estava palestra daqui a duas semanas para a Universidade Federal do Sul do Piauí. E já dei para a feira de Santana, para não sei da onde. Então, a demanda do interior é grande e isso é muito importante. Nós estamos vendo o Brasil sendo populado por Universidade Federal, por professores, por estudantes. Pelo menos nós estávamos, né? Não. Isso está acontecendo. Exatamente pelo fato de ela estar tão espalhada que essa fase ruim que nós estamos vivendo vai passar. Vai dar mais força. Eu já passei por várias crises e sei como é difícil durante a crise, mas... passamos por ela toda, vou passar por ela. Fiquem certos que nós vamos passar por essa. Vamos. Mais alguém, minha gente? Na apresentação de Sérgio há um ano e meio atrás, eu falei de um livro que eu estudei, Sérgio lembrou, vou falar novamente, temos estudante de engenharia elétrica, eu estudei por ele, vamos aprender eletrônica nesse bom livro aí que tem. E é uma boa notícia saber que Sérgio volta a trabalhar nele, traduzir ele para o inglês, que eu acho que é um excelente livro didático. Eu estou traduzindo e estou fazendo uma pequena atualização, né? Acho que... Mas a novidade desse livro é exatamente o fato de ser um livro técnico traduzido do português para o inglês. e o nosso livro em português foram traduzido do inglês, do francês, assim por diante. Então, eu vou fazer uma inovação. Vou fazer uma inovação aí. Excelente. Mais alguém? Então, minha gente, como é de praxe, professor Sérgio, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu peço agora que todo mundo abra seus áudios para a gente bater uma salva de palmas para o nosso palestrante. Agradecer mais uma vez. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Peraí que parece que teve até fogos aqui em algum áudio de alguém. Muito obrigada, professor, mais uma vez. e na próxima semana teremos a palestra do professor Aldo Zarbin, da Universidade Federal do Paraná. E o senhor está convidado, professor Sérgio. Manda um link. Vou mandar. Se tiver um espaço ali na sua agenda, mas também fica gravado, depois o senhor pode assistir no site do programa. Tá certo. Tá bom? Tchau.